Ela sabe que nóis é criada falsa Tô jogando ela no pique de cindereço Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Do papinho de Agostinho nó levou pra base E mostrou toda astuce e agilidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem jogacidade Sempre na badrima chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mãe só pra poder me ver Nasci no primeiro vídeo do Adem Ela quer crime pra tropa Ela vende, vende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona o destino base do escrito Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser, só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão ligo Hoje vou pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mãe só pra poder me ver Nasci no primeiro vídeo do Adem Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem um arrasto pra trás Nem um arrasto pra trás Ela sabe que nós é cria da faceta Toda gatela no pique de cindereço Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso No papinho de Agostinho, nó levou pra base E mostrou toda astúcia e agilidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Sempre na badriga chama pra fuder Gosta de escutar a brava do TZ Eu te falo a mãe só pra poder me ver Nasci no primeiro vídeo do Adem Ela quer crime com a tropa Ela vende, vende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona o destino base dos cri Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser, só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo score, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão ligo